Música Olha só o gol GOOOOOOOL E o time vem descendo para o ataque Para fazer Bateu, olha o gol GOOOOOOOL Recebeu a bola enfiada, tem condição A batida Pegou No mano a mano Milagre aqui Caio Salve GOOOOOOOL Bola enfiada com açúcar e afeto Chicotada nela GOOOOOOOL Ela sai E é esse canteio Vem pressão do ataque na saída Bate para o gol GOOOOOOOL Na base da pressão Para fazer o gol Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi aqui Chega bem Para mandar o cruzamento para longe Pegou GOOOOOOOL Mergulha o goleiro e salva No limite De endereço A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência GOOOOOOOL Raven Bateu para o gol Defendeu Defendeu o goleiro Parecia inalcançável Ele foi buscar Tira a bola por cima do travessão Escanteio Para mandar para o gol Para mandar para o gol Vai receber livre GOOOOOOOL Levantou Boa visão do jogo Rola enfiada Olha o perigo Olha só Para fazer O terceiro Dele de novo Dá música do fantástico Para ele Dali pode bater Na área Para trás Para a cruzada Bateu Vai fazer GOOOOOOOL É do Greg A I I I I I I I I Transcrição e Legendas Pedro Negri